Na área central, as bocas de lobo não suportaram o grande volume de água e as ruas ficaram alagadas. O mesmo aconteceu na Avenida José Remígio Présia e também na João Pinheiro, próximo ao Parque Municipal. O córrego que corta o parque quase transbordou, assim como o ribeirão de Poços de Caldas que corta a avenida. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, somente ontem à noite, o volume de chuva foi de 84 milímetros, mais que o esperado para todo o mês de setembro, que era 75 milímetros. Ainda de acordo com o IMET, uma frente fria que está sobre a região sudeste e uma densa nebulosidade está provocando as tempestades que devem ocorrer ao longo da semana.